Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sérgio Pereira. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações pra você não perder nada. Deixa seu joinha se você gostou do vídeo. Se você tiver aquela dúvida, você pode deixar o seu joinha no final, mas não deixe de deixar, ok? Eu vou continuar contando pra vocês a respeito de como é ser escritor aqui no Brasil, como é a publicação e o tema de hoje, o vídeo de hoje vai ser esse, como é ser escritor no Brasil. E se você é um escritor iniciante, quer colocar o seu livro aí no mercado e não sabe como, eu vou te dar algumas dicas básicas que você pode seguir. Como eu falei pra vocês em vídeos anteriores, eu tenho alguma experiência nesse quesito, digamos assim, né? Então eu posso passar o que eu aprendi pra vocês. Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, se inscreva logo aqui embaixo, ok? Tá tranquilo? Então vamos nessa! Então pessoal, eu vou falar pra vocês o ganho do autor nacional quando ele é iniciante. Então, pra você aí que tem essa dúvida de quanto um autor nacional, né? Um escritor iniciante ganha com a sua editora. Então, não é muita coisa, são na verdade de 3 a 5% inicialmente que você ganha por cada livro vendido. Ou seja, uma bicharia. E não chega nem ao que você já gastou só de divulgação. Por exemplo, eu falei no vídeo anterior, né? Em um dos vídeos anteriores aí que você precisa ter alguns gastos, né? Mas se você quiser colocar o seu livro aí pra fora, né? Divulgar, no caso, o seu livro, você tem que gastar com marcadores. Você tem que gastar com marketing próprio, né? Não vá pensando que você vai ganhar muito dinheiro, que a editora vai te pagar 50%, entendeu? Isso daí é só uma coisa de Paulo Coelho pra cima que ganha esse valor. Eu acredito que ele ganha um pouco mais de 50%. Mas é isso. Autor iniciante aqui no Brasil, ele ganha essa faixa. 5, 3, 7, 8, 10% no máximo, tá, pessoal? Então, se você é iniciante aí, ó, já fica sabendo que é uma linharia, como eu falei. Você acaba tendo muitos gastos, né? Nesse decorrer de todo esse processo que você leva até a publicação do livro, pra você divulgar. E o apoio das editoras? É fundamental, né? O apoio das editoras. Então, também, pessoal, não vá achando que a editora que você está vai te dar um apoio total, incondicional, tá? Por quê? Quando uma editora iniciante, ela tá começando no mercado, ela quer fazer o quê? Ela quer entrar no mercado, mas ela tem que ter um catálogo pra isso. Você não é o único autor daquela editora. Existiram outros autores também. Então, o catálogo dela tem que ficar grande, maior, né, no caso, pra poder entrar no mercado editorial. Se ela for pequena, ela não vai te dar um apoio total, não, tá? E se ela estiver aí, também, no mesmo processo que você, querendo conseguir um espaço, você tem que fazer um marketing à parte. Porque algumas editoras, no caso, eu sempre tenho essas experiências, assim, que nenhuma editora minha me dá aquele suporte que eu mereço. A editora pode até, em partes, te ajudar. Sim, não vou generalizar, né, as coisas. Nem todas as editoras, eles dão aquele carinho pro autor iniciante, como aquelas editoras grandes dão autores, por exemplo, internacionais ou autores aqui mesmo do Brasil, né? Escritores que já são famosos, que já tem um nome no mercado. Não vá também acreditando nisso, tá, pessoal? A editora pequena, ela tá começando da mesma forma que você. Então, é aquela coisa. Algumas editoras, elas trabalham bem bacana, elas trabalham juntos, né? Em conjunto, no caso, com o autor. Então, eu ajudo de um lado, você ajuda de outro. Mas, assim, se você estiver vendendo, é melhor ainda para a editora. E muitas editoras, né, elas te veem como um produto. Se você tiver alguma coisa a oferecer a elas, então elas podem te dar aquele suporte. No meu caso, não adianta muito eu vender, chegar numa penal, como eu falei pra vocês, e vender pra caramba, e a minha editora não me dá o suporte. A gente tem uns sonhos, né, muito grandes. A gente quer sempre ver o nosso livro publicado, a gente sempre quer ver o nosso livro na prateleira daquela livraria da nossa cidade. Ou até mesmo todo o território nacional, né? E que saia internacional, quem não sonha com isso? Mas, quando você tá numa editora pequena, é isso aí mesmo, tá? Você acaba que... Você acaba por fazer, no caso, né, um marketing próprio. É você que tem que gastar suado. E é isso que eu falei pra vocês. A partir do momento que a editora, ela tá começando junto com você, ela é pequena, ela tem que ter um catálogo. Então, ela tem outros autores aí também, pra poder balancear. Então, o apoio incondicional só a você não vai acontecer, ok? Também não pode fazer frente a autores internacionais. O que que acontece? Muitas editoras, elas procuram sim, elas vão em feiras internacionais, mas as editoras grandes, elas vão em feiras internacionais, captam aqueles livros que estão fazendo sucesso lá fora e trazem pra cá. Então, eles colocam um marketing muito grande nesses autores, que praticamente a gente nem conhece. Mas passa a conhecer porque a editora faz esse marketing, sabe? Então, eu acho um pouco injusto o que acontece no mercado editorial brasileiro, porque você acaba olhando pra aquele lá de fora como se só o de fora fosse bom. E a gente tem tantos autores, né, escritores aí bons pra caramba no nosso país, que só precisa de uma chance, só precisa de uma divulgação e tem que ficar lutando, matando dois, três, quatro, cinco leões por dia, pra poder tentar chegar a quiçar, tipo, um pedacinho, só uma faísca daquele autor internacional. Isso aí também fica um recado pras editoras aqui do Brasil, valorizem o que vocês têm aqui dentro, porque existem autores excelentes, existem pessoas magníficas que escrevem praticamente em patamares iguais àqueles que estão lá fora. Então, se a gente não valorizar o que é daqui, a gente vai, o quê? Ficar valorizando o que é lá de fora, o lá de fora é melhor do que o daqui? Eu, particularmente, leio mais livros nacionais hoje em dia do que internacionais. Não que eu me restrinja, né, só a uma coisa, mas eu gosto sim de ter aquela experiência de ler internacional e ler o nacional. Gente, tem livros nacionais maravilhosos que vocês precisam descobrir, entendeu? Eu vou falar lá na frente algumas dicas, né, de autores nacionais que vocês podem acompanhar também. Então é isso, pessoal. Se a gente tem que ficar matando um, dois, três, quatro, cinco leões por dia pra gente conseguir o nosso espaço, a gente ainda enfrenta os ganhos, né, como eu falei pra vocês, que é muito pouco. A gente tem que fazer frente a muitos escritores internacionais que parecem que as editoras grandes, né, como eu falei pra vocês, elas valorizam muito mais o lá de fora do que aqui dentro. E também a gente já tem isso, né? A nossa cultura é essa. A gente tem que valorizar primeiro o que tá lá fora do que o nosso. Mas essa concepção aí já tá mudando, né, porque tem autores nacionais aí bombando nas bienais aqui pelo Brasil todo, mas ainda é pequeno, ainda falta muita coisa pela frente. E também os gastos, né, que a gente tem. A gente tem muito gasto. Como eu falei pra vocês, eu tive muito gasto no começo. Hoje em dia eu não tenho tanto, né, porque eu não vou mais com tanta sede ao pote como antigamente. Mas é assim, voltando lá atrás, eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei com o meu primeiro livro, Enviada, que eu mostrei pra vocês aqui em outro vídeo. Eu gastei praticamente só com a publicação do Enviada, lá no começo de divulgação, tive que adquirir, né, alguns livros, eu gastei ao todo, eu gastei 8 mil reais. Gente, é dinheiro. Naquela época, então, tem o quê? Uns 4 anos. Mas ao todo, ao todo mesmo, eu já gastei 14 mil reais. Sim, 14 mil reais. Então, é um dinheiro, assim, que você não vê a volta dele, por enquanto, né? Mas é uma coisa que tem mais divulgação do que o retorno. O retorno a gente espera lá na frente, né? Isso aí é um investimento a longo prazo e que você tem que continuar, continuar, continuar. Mas se policiando sempre e não gastar tanto, né? Eu, ninguém aí na vida, ninguém na fila do pão. Você acha que eu vou vender tanto quanto uma, por exemplo, uma Ana Maria Braga, que publica livros? Não, eu não vou vender, entendeu? Claro que eu não vou me comparar, né, a Ana Maria Braga, que tem um nome, uma carreira. Mas ela vende porque é Ana Maria Braga. Então, qualquer editora vai pegar qualquer material dela pra transformar ela numa escritora famosa, entendeu? E ela não precisa nem fazer um marketing pra aquela mulher. Ela, por si só, vai vender. Então, eles preferem fazer isso com gente famosa, porque não vai ter tanto gasto. E não com uma pessoa que tá aí começando, né? Porque realmente vai ter gasto. Aí, muitos editores brasileiros, eles falam assim, Poxa, será que é bom investir naquele cara? Pô, ele escreve bacana. Ou, não sei, será que eu vou ter retorno no que eu vou gastar com ele? Muitos pensam assim, gente. Muitos pensam assim. Então, esse pensamento aí tem que acabar, entendeu? Como eu falei pra vocês, como... E como eu falei pra vocês, né? Existem pessoas excelentes, existem escritores maravilhosos aqui, brasileiros, que estão aí querendo conquistar o seu espaço. Tem um vídeo aqui embaixo que você pode dar uma olhada, que eu dou algumas dicas, né? Pra quem quer publicar um livro. Então, se você tiver qualquer dúvida, veja esse vídeo. Tire as suas dúvidas. Pesquise antes. Faça amizade com pessoas do meio literário, que já tiveram, né? Algum envolvimento com alguma editora. Se já tiveram dor de cabeça com editoras. Antes de você se lançar, né? Antes de você se jogar nesse meio. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixe seu joinha aqui embaixo. Não deixe de deixar seu joinha, porque isso aí ajuda muito, né? Como eu falo em outros vídeos pra vocês, que o YouTube acaba valorizando, né? E o meu vídeo pode aparecer em outros canais, pra dar aquela valorizada ainda mais. Compartilhe também, se você achou útil esse vídeo. Muito obrigado por você ter me ouvido até agora. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!